Chris Hugo pagou apenas 10 dólares, pouco mais de 7,5 euros por este MP3 em segunda mão. Estava longe de saber que o preço de saldo incluía informações confidenciais. Ao todo, encontrou 60 ficheiros com números de telefone e segurança social de soldados, uma listagem de material de guerra e ainda a referência a uma militar grávida, tudo relativo à passagem americana no Iraque e no Afeganistão. Para os especialistas, o simples facto de alguém registar este tipo de dados constitui uma violação das mais elementares regras militares. Uma das primeiras regras do emprego militar é não dar à oposição qualquer coisa que eles puderam usar para compromissar a sua posição de qualquer forma. Terá sido para evitar incidentes como este que há dois meses o Departamento de Defesa americano proibiu o uso de aparelhos de informação portáteis, tais como CDs ou DVDs.